Olá galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar a vocês como fazer a instalação do Abast antivírus, a versão gratuita, que é bem leve, bem bacana, é um dos antivírus que eu gosto bastante e é bem tranquilo de instalar, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui o navegador, aproveitando já deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, comente, compartilhe com seus amigos, que vai ajudar bastante a gente aqui a conseguir alcançar mais pessoas e também ajudar mais pessoas, beleza? Então vamos lá, já aqui com o navegador aberto, vamos digitar Abast e já aparece aqui pra gente, Free Antivírus, vamos clicar aqui, ele também tem as suas versões pagas, mas o gratuito eu gosto bastante, tá? Vou clicar aqui em baixar grátis, beleza? Ele já vai fazer o download aqui pra gente, ó, já achou? E esse download aqui é um download online, ele vai baixando enquanto instala, vamos clicar aqui em executar, começou. Ele vai depender da sua internet, né? Pra saber se ele vai demorar um pouco mais ou se vai ser mais rápido. O legal é que eu vou mostrando aqui umas coisas pra vocês em questão de instalação, inclusive, é muito importante vocês ficarem atentos a isso, enquanto vocês forem fazer instalações de alguns programas em seus computadores, porque normalmente eles vêm com muito programa casado e às vezes você quer instalar um programa, um programa, né? E consequentemente acaba instalando outros que você nem gostaria, mas que já veio junto com a instalação do seu programa que você quis baixar, né? E você não observou. Por exemplo, igual aqui, ó, ele já vem marcado a opção de instalar a barra de ferramentas do Google, junto ou abaixo. Ó, aí você vai colocar aquelas barras de ferramentas aqui na parte de baixo do seu Google Chrome, do Explorer, eu não gosto muito, não acho legal, então vou desmarcar essa opção. E prefiro sempre vindo personalizar, que aí eu posso ver as opções que eu consigo instalar no meu programa e às vezes posso desmarcar coisas que pra mim não tem necessidade, tá? Mas, no caso aqui do antivírus, não vejo problema algum. Todos aqui acho que são bacanas, então posso clicar em instalar. E agora é só aguardar, beleza? Eu vou adiantar o vídeo aqui pra não ficar muito longo e ficar guardando essa instalação e mais pra frente eu volto a falar com vocês, beleza? Bom, vamos lá. Eu já fiz a execução, já abriu essa janelinha aqui embaixo, ó, começou a piscar. Eu posso clicar aqui, ó. E vamos lá, continuar. Você poderia compartilhar alguns dados anônimos conosco. Fica a seu critério. Vou colocar aqui o que eu não quero. Vamos rodar pro seu primeiro escaneamento e aqui, se você apertar, ele já vai começar a fazer um escaneamento do seu computador pra fazer uma barredura se já identifica algum malware ou vírus, como você preferir falar, no seu sistema. Ó, beleza. Já está instalado o seu antivírus. Não precisa fazer mais nada. Agora é só deixar ele trabalhar por conta própria. Ele mesmo já vai fazer as atualizações de definições de vírus, vai fazer a barredura pra você e conforme forem identificando, ele vai te alertar. Beleza? Então é isso. Espero que tenha sido o último vídeo, que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Compartilhe com seus amigos, curte, comente, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho pra receber as notificações de vídeos novos. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau.